Eu tinha um namorado Ai, 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 mas ele passou de fugida Eles não sabem, eles não sonham O que é que vai no pensamento de uma mulher? Eles não param, não conseguem saber o que é que ela mais quer Eu dou-lhe um, eu dou-lhe dois Eu dou-lhe um, dois, um, dois, três E eu tinha um grande amigo Daqueles amigos dos tempos mais antigos Desde sempre o meu abrigo A quem liguei? Ele não ligou, não atendeu, não respondeu Não quis saber o que eu chorei Ai, 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 os homens são um castigo Eles não sabem, eles não sonham O que é que vai no pensamento de uma mulher? Eles não param, não conseguem saber o que é que ela mais quer Eu sou bonita, sou atraente Sou educada e bem formada E não posso estar errada Eu sou bonita, sou bonita, sou bonita, sou bonita Rai dos homens Rai dos homens, para muitos homens Além de pernas e de mamas Nós não temos nada, nada E o amor, para a maioria Vai todo o elo para a cerveja Butebol e o vício da pornografia Ai, 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 os homens são uma fraga Ai, os homens Sempre os homens Malditos homens Pobres homens Vai de retro Rai dos homens Não entendem Que uma mulher Apenas quer uma atenção A mão na mão E muito amor no coração Ai, ai, ai Eles são a nossa maldição Eles não sabem Eles não sonham O que é que vai no pensamento de uma mulher? Eles não param, não conseguem saber dizer exatamente o que é que ela quer Eles não vêem Não alcançam Não atinam Não se enxergam Não dão uma pra caixa sequer Ai, os homens Os homens Ai, os homens Sempre os homens Malditos homens Pobres homens Vai de retro Rai dos homens Não entendem Que uma mulher Apenas quer uma atenção A mão na mão E muito amor no coração Ai, ai, ai Eles são a nossa maldição Sempre os homens Ai, ai, ai Eles são a nossa maldição Onde é que estão os homens? Ai, ai, ai Eles são a nossa maldição Ai, ai os homens Eu não sei o que é 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 que